Oh, sucesso! Não vou te procurar, eu vou dar um sumiço E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tardio demais, problema seu Bebe, 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 oh, 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 oh Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige maltratar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar E sabe que um fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Galera do Instagram, ligadinha na gente, éê, tamo junto! Eu vou dar um sumiço Só pra te cascar, quando a saudade bater, vai se tocar E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tardio demais, problema seu Oh, 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 oh Um abração pra equipe Live Show Presente nas melhores lives do Brasil Galera boa de São Paulo, ligadinho em nós, tamo junto!